Agradecer o convite para estar aqui neste debate, que tem sido muito rico, e trarei a ideia da cocriação interdisciplinar na investigação-ação, que é de facto um tema que emerge do projeto Urbinat, um projeto que tenho estado a coordenar com as minhas colegas Isabel Ferreira, Beatriz Caetano e Natália Nunes, todas elas de áreas disciplinares diferentes e por isso nos juntamos, da arquitetura, o direito, a geografia, a sociologia, com outros colegas do SES, também eles de áreas diversas, aqui nomeados, e fundamentalmente com 28 parceiros de áreas muito distintas, não só académicos, mas também municípios, empresas, associações, e que contribuem um pouco para esta abordagem que irei fazer a partir da arquitetura, naturalmente, que é de onde parto, digamos assim. Referir que a arquitetura tem já em si uma matriz de diálogo com outras artes, o ensino da arquitetura balizou-se sempre muito a partir da colaboração com outras artes, nomeadamente no período em que esteve nas Belas Artes e depois ao entrar na universidade e também na Universidade de Coimbra, numa colaboração com as ciências exatas e as ciências sociais. Ou seja, a arquitetura no SES também tem sido uma oportunidade para desenvolver-se como ciência social, investigando, por um lado, os atores que ensinam, escrevem, fazem arquitetura, os clientes, ou seja, os promotores da arquitetura, o espaço das instituições e a apropriação da arquitetura pela sociedade, e que são grandes, quatro grandes áreas que temos investigado nesta condição de ciência social. Em certo sentido, eu gostaria de referir que a arquitetura, no seu diálogo com as outras disciplinas, eu diria que por um lado ela contém um lado interdisciplinar, no sentido em que a sua teoria, a sua prática, dialoga com outras disciplinas, e por outro lado, um lado transdisciplinar, no sentido em que ela própria incorpora conhecimento de outras disciplinas, e é bem recorrente ver no Departamento de Arquitetura, professores de outras áreas, da antropologia, da geografia, das engenharias, que lecionam connosco e que, no fundo, constituem o universo da arquitetura. Do ponto de vista do projeto Urbinat, referir um pouco o contexto em que o projeto se enquadra, de modo como responde a uma call da Comissão Europeia, por um lado para desenvolver uma ação inovadora, uma innovation action, no contexto das cidades inteligentes e sustentáveis, tema que não nos atraiu particularmente, mas sim a regeneração urbana inclusiva, que era um dos aspectos, um dos temas fortes desta call. Por outro lado, deveríamos identificar uma área urbana desfavorecida, que procuramos naturalmente questionar este desfavorecimento, e abordar as soluções baseadas na natureza, procuramos fazê-lo também de uma forma crítica, em sete cidades europeias, que naturalmente lançavam um desafio do ponto de vista dos vários contextos com os quais teríamos que trabalhar. Como o Pedro avançou, o Urbinat pretende desenvolver planos urbanos de corredores saudáveis, constituídos por soluções baseadas na natureza, que são produtos, processos ou serviços cocriados com cidadãos, para uma regeneração urbana inclusiva. E nesse sentido procurei associar o desafio do tema deste colóquio, a interdisciplinaridade, com outros três temas cruzados. O intersectorial, no sentido em que o projeto se relaciona, se envolve com diversos setores da sociedade, a interculturalidade, no sentido em que produz conhecimento em diálogo com diversas culturas, e a interseccionalidade, por promover a inclusão dos diferentes grupos que atuam no campo. Ou seja, os processos de cocriação, ou seja, de coprodução, entre os diversos atores, têm como objetivo trabalhar conceitos, metodologias, ferramentas e práticas que integram conhecimentos, interesses e experiências diversas. Pretende-se que, através deste processo, dar um contributo, pretende-se desenvolver um processo comum, diria eu, pelo contributo diverso e inclusivo, de modo a dar resposta a problemas complexos que se pretende resolver. Uma das dificuldades destes projetos de investigação à ação, com tantos parceiros e com tantas disciplinas, é a necessidade de criar um processo aberto e flexível, que de modo a poder ser implementado por diferentes equipas interdisciplinares em territórios, também eles com diferentes contextos ambientais e sociais. Portanto, essa tem sido uma das nossas preocupações. E, de facto, é nesse sentido que consideramos que a investigação à ação é o território da cocriação interdisciplinar. Portanto, do ponto de vista da interdisciplinaridade, o nosso objeto central é a regeneração urbana, com o qual fomos desenvolvendo diversos temas que, de algum modo, permitem abordar esta questão. Por um lado, a questão da governação e daquilo que chamamos de laboratórios vivos, procurar trazer a investigação para o terreno, a questão do espaço público, das práticas solidárias, o problema do corredor saudável, que conceito é este, e também a questão da cocriação. Portanto, todos procurando trabalhar neste sentido da regeneração urbana. Para isso, um conjunto de disciplinas são necessárias, digamos assim, as disciplinas estão por trás destes temas, a geografia, a economia, a arquitetura, o ambiente, a sociologia, o direito, de modo a podermos dar resposta, digamos assim, a temas que são cruzados. Por outro lado, a importância de pensarmos que os cidadãos estão presentes neste projeto em diferentes papéis, como indivíduos, naturalmente, mas também como parte da administração pública, da academia, do terceiro setor ou das empresas. Portanto, esta é uma questão fundamental para implementar um projeto desta natureza. Como relacionarmos com estes diversos setores? Por outro lado, a questão da interculturalidade, pensar que estamos a atuar no Norte da Europa, no Sul da Europa, no Oeste, a Este e a Oeste, mas também um pouco em várias geografias do mundo, temos parceiros que estão no Oriente, na China, no Japão, temos parceiros na América do Sul e, portanto, é preciso compreender o modo que nos relacionamos com estes diversos parceiros. Mas, por outro lado, à escala da cidade, temos também diversos contextos, urbano, rural, o suburbano e outros, muitas vezes, os vazios urbanos mais encaracterísticos. E, por outro lado, a questão da interseccionalidade. Quer dizer, se de facto queremos desenvolver um processo de regenação urbana inclusiva, como é que nós conseguimos ter todos presentes neste processo? Pensando nas questões de género, nas questões de raça, de idade, as especificidades de cada um, mas também a sua localização na própria geografia da cidade. E, portanto, há um conjunto de desafios da investigação à ação que estes quatro dimensões nos trazem. Por um lado, harmonizar conceitos e metodologias, compreender o posicionamento científico distinto, o conflito com a perspectiva social, as tensões entre a dimensão material e imaterial do corredor saudável, as relações de poder entre as várias instituições e grupos, os limites de diálogo entre o conhecimento técnico e o conhecimento empírico dos cidadãos, o compreender as culturas minoritárias, ultrapassar o estigma social, alguns dos desafios que aqui gostaria de trazer. E agora faria muito rapidamente uma passagem por vários dos conceitos que nós estamos a trabalhar. Por um lado, esta geografia com que o projeto lida diariamente de parceiros que se situam em diversas partes do mundo, interessa-nos mais pensar como é que se constituem comunidades de práticas e de interesses, como é que nos podemos relacionar ao nível do consórcio, ao nível das várias cidades que constituem, que fazem parte do projeto, também ao nível da própria cidade e depois nas suas relações com as diversas instituições internacionais. Até esta comunidade tem sido um espaço de diálogo entre os vários atores. Por outro lado, o objeto de estudo que identificamos como os bairros sociais nos subúrbios das cidades europeias, muito a partir desta perspectiva arquitetónica dos bairros que se construíram nos anos 50, 60, do pós-guerra ou da deslocação das populações para os centros, no caso português, e estas imagens muito arquitetónicas de um novo lugar que é construído num espaço agrícola teve que ser desmontado a partir desta ideia das áreas urbanas desfavorecidas. E, portanto, a arquitetura teve que também pensar que estava presente a biodiversidade, as instituições locais, os vários grupos sociais, os vários grupos que vivem e trabalham na cidade, mas também o lado das memórias da cultura e, portanto, isso trouxe-nos outras imagens que fomos acumulando, procurando compreender estes lugares. E este corredor saudável procurou, assim, ser mais do que um corredor verde, de onde partem um pouco estes conceitos, e tentar também que seja implementar também soluções centradas nas pessoas. E, para isso, procuramos que tivesse este duplo impacto no ambiente e no bem-estar, utilizando soluções materiais e imateriais que esta imagem tenta representar. As soluções baseadas na natureza foi um dos desafios do projeto. É um tipo de soluções que parte muito da ideia de construir infraestruturas e produtos, muito centrado, por um lado, nas questões arquitetónicas e do paisagismo, mas também nas questões da botânica e do ambiente. E nós procuramos trazer a questão dos processos e dos serviços, a economia social, as práticas solidárias, a agroecologia, a sociologia, a antropologia, e, portanto, promover soluções baseadas na economia solidária, mas também promover processos de participação que fossem eles próprios também, não só um meio, mas também um fim. E, portanto, pusemos em confronto diversos tipos de soluções baseadas na natureza, procurando desafiar, digamos assim, aquilo que era a investigação até aqui. Por outro lado, o processo de cocriação, quer dizer, como é que nós traduzimos o processo de participação num processo de regeneração urbana, procurando trazer os cidadãos desde o primeiro momento do diagnóstico, digamos assim, para o processo de regeneração urbana e depois desenvolver o projeto, a implementação e a avaliação, sempre num diálogo muito próximo com a comunidade, através de ferramentas que muitas vezes vêm da arquitetura, outras vezes da sociologia, da antropologia, procurando transformar também as próprias ferramentas de trabalho, de modo a conseguirmos envolver de facto a comunidade nos diversos espaços do projeto. Eu gostaria de abordar um pouco aquilo que está a acontecer neste momento no Porto, este é o plano estratégico para o Porto, como vêem, não tem uma representação canónica da arquitetura, procura pensar como é que este corredor se articula com a estrutura urbana da cidade, mas também integrar todo o processo de cocriação de ideias, propostas que os cidadãos nos trouxeram e que estão aqui simbolizados nestes pequenas, nestes pontos e que são propostas de caráter relacionado com a cultura, com a educação, com a economia solidária, com o desporto, procurando no fundo pensar como é que nós vamos vivenciar, como é que nós vamos transformar do ponto de vista social esta estrutura urbana. Irei aqui focar, para dar um exemplo, em três soluções propostas para uma área específica deste corredor, soluções de economia social e solidária, que obrigaram também os atores do planeamento espacial, digamos assim, os arquitetos, os paisagistas, a pensar como dialogar com os cidadãos a partir dos desafios que eram colocados por estas soluções de um mercado solidário, uma horta comunitária e uma cozinha comunitária. E foi muito interessante desenvolver mecanismos de projeto que permitissem estabelecer este diálogo e pensar como poderíamos reinventar esta Casa do Falcão, uma estrutura agrícola no meio dos bairros sociais do Porto, Campanhã, a partir destas propostas, num diálogo muito intenso com os cidadãos, repensando o modo como estes espaços poderiam transformar para dar uso a novas atividades relacionadas com o espaço público e com um forte envolvimento da comunidade, que é uma comunidade muito ativa nesta área da cidade. E, portanto, transformamos aquela ruína num espaço público, no Largo do Falcão, onde vão ocorrer, onde se criam condições para repensar estas práticas sociais, pensar o que é que pode ser um mercado solidário nesta abertura à cidade, mas também como um espaço que traz os produtores locais, os artesãos, e também aqueles que usam o espaço público, muitas vezes para realizar atividades culturais, por exemplo, em diálogo com as atividades de economia. Dois minutos, Gonçalo. Dois minutos. Bem, e aquilo que estamos neste momento a fazer, fruto deste lado da ação, é fazer uma série de experimentos, ainda antes da estrutura verde de suporte ser construída, a desenvolver um conjunto de experimentos, que é, na verdade, aquilo em que a comunidade se empenha efetivamente para testar as soluções que eles próprios querem desenvolver. E, portanto, este germinário, uma horta comunitária que põe em causa o modo como, neste caso, a Câmara Municipal do Porto organiza as hortas urbanas sempre num lado muito individualista. Por outro lado, a ideia de uma cozinha comunitária feita aqui em torno de um pote onde se faz uma sopa a partir da horta comunitária. E, por outro lado, o testar já este mercado num outro terreno, mas tentando trazer já os produtores, tentando desenhar também um regulamento para estes mercados. E, portanto, era um pouco neste sentido que nos interessava pensar como é que a interdisciplinaridade, e eu uso esta frase que gosto muito para concluir, no fundo a participação e a interdisciplinaridade, digo eu, é não só um catalisador para a transformação do papel e da vida dos usuários, mas é também transformadora da prática e da investigação arquitetária. E terminado. E, portanto, é muito importante.